Sempre tinha uma aventura como essa aqui, você já sabe, me convida. Agora saindo da margem esquerda e indo para a margem direita. E aí, a comunidade recomendada é Jaguarari. Já ouvi falar muito, pouca gente já ouviu falar e menos ainda foi até lá. Mas o fato é que dizem, é um lugar maravilhoso. Eu não conheço, por exemplo. E é para lá que nós vamos. Olha, antes, queria que você se inscrevesse no canal. E depois aperta no sininho para receber atualização aqui. Tudo aquilo que nós estamos lançando toda quinta-feira. Mostrando uma Amazônia que você talvez não conheça. A maioria não conhece, tá certo? Acompanhe a gente. Isso aqui é um presente, hein, pessoal? Para quem está voltando para casa. E já chegamos aqui na praia de Jaguarari. Já fazendo parte da Floresta Nacional do Tapajós. É uma comunidade bastante conhecida, assim. Só que muito pouco visitada, né? Porque fica muito distante, tanto de Santarém quanto de Belterra. E não é fácil chegar por aqui, não. Mas de comentários dizem que ela é uma das mais bonitas do rio Tapajós. O Rogério me falou um negócio interessante aqui. Rogério, como é que é o negócio dos pescadores aqui? Aqui tem um mito que eles contam que ali no meio da ilha, mostra para cá, no meio do rio, tem um banco de areia que os pescadores à noite têm medo de pescar. Porque dizem a lenda que é o banco de areia, quando o pescador está lá, ela afunda. Então ela volta para a água de novo, tipo maré. Ela cobre por água de novo. Então pescadores da região têm medo de pescá-la nesse local, por causa de ficar preso no meio do rio. Pararia, a gente aproveitou para tomar um banho, né? Tomar um banho e tal. Os pescadores foram atrás do peixe que não chegou. Vamos para o terra do chão, de onde acaba oficialmente a nossa viagem. Qual ficou a avaliação desses dois? Magnífico. Foi melhor do que a gente esperava. Conheci várias praias, inclusive não tinha conhecida só de nome. E cada uma melhor do que a outra, né? Eu já fiz muitas pescarias no Pantanal, ali na região Cuiabá, Tangará da Serra, Barra do Gugres, ali onde nasce o rio Paraguai, o Sipituba. Fiz pescarias boas, viagens boas, mas essa foi demais. Bom, estamos agora aqui na praia do Maguari, do Parauá, do outro lado do rio, até Jaguarari. Cerca de 25 minutos. Jaguarari, Maguari, também na Floresta Nacional do Tapajós, mais de 20 minutos. E aqui praticamente a gente encerra. Não vamos mostrar a praia, porque a gente já mostrou aqui mesmo no canal, o turismo aqui. Mostramos muita coisa. Uma praia maravilhosa, que você pode ir lá procurar aqui no canal mesmo. Não vai mostrar mais não. Mas assim, um lugar que vale a pena conhecer. E aqui termina, oficialmente, a nossa série de seis episódios. Espero que vocês já tenham curtido os episódios anteriores. E aproveite para fazer um comentário. O que você achou? Foi interessante a temática? Foi bacana? Você curtiu? Você gostaria de ver mais material nesse sentido? Nós estamos na expectativa de que você tenha gostado. Porque a nossa intenção é estimular cada vez mais o turismo de experiência aqui na região do Tapajós. Me convida. Infelizmente, nossa aventura acabou. Mas acabou bem mesmo. Gostei muito. Então, como fala meu amigo Júlio, me convite. Para tornar essa série possível, nós contamos com o apoio da Max Car, Ancora Esportes, CR Supermercados, nominal locadora de veículos no Hotel Borari. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho